O Palácio do Planalto foi palco do lançamento oficial do Sistema Nacional de Abertura Simplificada de Micro e Pequenas Empresas. Com o novo sistema, empresas de baixo risco na capital do país passam a ser abertas online em até cinco dias e também terão um único número de identificação. Nós concretizamos o sistema para abertura de empresa num prazo máximo de cinco dias dentro das empresas de baixo risco e começando aqui pelo Distrito Federal, por Brasília, que será um projeto matriz e no convênio que fizemos com a Frente Nacional de Prefeitos, nós vamos levar isso para todas as grandes cidades do país e depois para as médias e as pequenas. Durante a cerimônia, o secretário especial da Micro e Pequena Empresa da Secretaria de Governo da Presidência, Carlos Leone, realizou em público a abertura de duas empresas.